Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do youtube Conver o game novamente com vocês, estamos na área de se derrubar e pênalti Então galera, como eu prometi na live aí, vim trazer pra vocês aqui ó A conta que vai ser sorteada aí no canal É, por a gente ter batido a meta aí de 6k de inscritos, beleza? 6 mil inscritos Certo pessoal, então A conta é essa, tá lotada de deluxo No primeiro e no segundo personagem, inclusive esse aqui é o segundo Vou mostrar pra vocês ó Vou simular uma compra aqui Nem preciso aí em todas as garagens Só simular uma compra aqui porque tá tudo cheio mesmo É só vender e partir pro abraço ó Deluxo, 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 lotada de deluxo, lotada de deluxo Executiva cheia, 1, 2, 3 Complexo Tá? Boate Enfim, tudo cheio Até no centro de operações móveis tem Ó As garagens Na penthouse Arena Boate Tudo cheio de deluxo MK2 MK2 no Motoclube Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês Isso aqui é o segundo personagem, tá? Sede ó 10MK2 Pra vender de boa também Ou você que gosta de tretar Fica com elas Hangar Ó Hangar também tá cheio 20 bombosca Beleza pessoal? Então o requisito vai ser Você tá inscrito em todos os canais parceiros aí Que vão estar na descrição E deixar sua inscrição aberta Deixar seu canal do YouTube aberto, tá? O sorteio vai ser feito no No canal do PA Gamer Em parceria aí com o PA Gamer É um dos canais parceiros Que vocês já vão se inscrevendo aí Canal do PA do Adriano Do Mano Brau também Que eu esqueci o nome do canal dele Mas vai estar na descrição também Pra vocês se inscrever Bom, o nome do canal do Brau é Gamer Aliens BR Gamer Aliens BR Certo? Vai entrar também o meu parceiro Grande amigo Oliver Que tem me ajudado Pra caramba aí no canal Sempre tenho pego vídeos aí Do Oliver Pra colocar aí pra vocês Às vezes eu tô muito ocupado Eu tô com algum Resolvendo alguma coisa Eu não posso E o Oliver tem me ajudado Pra caramba Então, de princípio O Oliver O Adriano O PA E o Mano Brau Gamer Aliens BR Beleza? Esses canais aí Vocês vão escrever Como sempre Eu quero essa conta top Ou Eu quero essa conta Coveiro Eu quero essa conta Milionária Alguma coisa assim Vocês escrevem Nos comentários E só vai poder ter Um comentário Não adianta que Froda comentário Que o O programa detecta No dia do sorteio Eu queria fazer Nesse final de semana Agora Mas o PA Falou que pra ele Não dá E ele que tem O programa Pra sortear Então Vai ser no outro Final de semana Tá? Sem ser esse final De semana Agora No outro E aqui mesmo Pessoal Eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou Como eu prometi Pra vocês Sortear também É um save bugado Pra vocês Fazer o Frozen E comprar os Deluxe Aí Lotar sua conta Aí de Deluxe Bom busca MK2 Pra vocês Vender E ficar rico Milionário Aí no GTA Online Então eu vou fazer Da seguinte maneira Esse não vai ser Sorteio não Aquele comentário Nesse vídeo Aqui Que tiver mais Curtida O comentário Nesse vídeo Aqui Que tiver mais Curtida Vai ganhar Um save bugado Para fazer O Frozen Money Beleza galera? É isso aí Deu pra entender Direitinho? Então Não tem muito Mais o que dizer Né? O que explicar Aqui Senão o vídeo Fica muito longo E É isso aí Boa sorte A todos Um forte abraço Fiquem com Deus Até nosso próximo vídeo E eu Fui Tamo junto Rapaziada Cola com coveiro Cola com essa galera Que é sucesso A gente tem Um planejamento De sortear Bastante coisa Pra vocês Mas vocês Ajudam Nós E a gente Ajuda vocês Beleza? Eu tenho um pensamento Aqui na minha cabeça Muito bom Quando eu bater 20k Mas tem que ser Uma meta boa Quando eu bater 20 mil inscritos Eu vou sortear um PS4 Pode guardar Isso aí Ó Que eu tô falando Pode me cobrar Quando a gente Chegar lá Se Deus Assim permitir Belezinha Então Estamos Entendidos? Então É isso aí Qualquer dúvida Deixe nos comentários Vai ter Vou pegar Mais um Ou dois Trajes De mod Tá? Essa conta Que tá no programa Então Eu vou Colocar É Dois Trajes de mod Na conta E mais Esse aqui Beleza? Com capacete Colorido E tudo É nóis Um abraço E eu Fui E aí Obrigado.